No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Os buracos nas ruas de Itapes já vem há muito tempo sendo um tema debatido pelos moradores do município. As ruas que ficam ainda piores em dias de chuva com grande quantidade de buracos prejudicam pedestres e motoristas que trafegam em meio ao barro e grandes crateras tanto no centro da cidade e nos bairros. Na tarde de domingo, o morador do município decidiu fazer o trabalho da prefeitura. Pegando seu trator, o morador tapou alguns buracos que estavam prejudicando os moradores da rua Leocádio Garcia no Balneário Rebelo. Em conversa com a nossa equipe, a Daíra Longaray Pires falou sobre o trabalho que vem realizando com muito gosto de forma voluntária para ajudar a população itapense. O que foi ali, seu Adair? Não, ali eu fiz ali por um tipo de uma gozação, eu estou sempre andando na rua com a lâmina engatada, né? Então, se eu vejo um troço errado, a gente foi criado para fora, trabalhando nas lavouras, né? E como a gente está na cidade, então eu resolvi, mesmo quando a gente chega em alguma coisa errada, eu corrijo. Mas por mim, alívio espontâneo é vontade. Sim, o senhor não ganha nada para fazer isso? Não, não ganho nada, não. Por o contrário, eu ajudo, né? E o que o senhor acha que é a solução para esses buracos aí nas ruas da cidade? Ué, a solução é ter que fazer esse tipo de coisa, é tapar eles, né? Sim. De vez em quando, quando tiver muito feio o serviço, né? O trabalho, assim, as ruas, tem que arrumar, né? E o senhor trabalha com o trator? Trabalho com o trator. O meu ganha-pão é esse aqui. É esse trator aqui? Esse trator. Estou indo para a oficina agora arrumar. Aham. Tá.